O Ministério Público Estadual está combatendo o acúmulo de cargos no serviço público. A meta é fechar o cerco aos funcionários fantasmas e garantir a aplicação da lei. O levantamento mais recente coordenado pelo Ministério Público Estadual identificou 102 servidores ocupando ao todo 500 cargos públicos. Uma média de 5 postos para cada servidor efetivo ou comissionado flagrado pelo Ministério Público. De acordo com o promotor responsável pelo projeto acúmulo legal, a prática é antiga e prejudica o serviço público. Porque esse serviço público, que era prestado por um servidor em quatro vínculos, certamente ele não terá a mesma qualidade, não tinha a mesma qualidade do que quando prestado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Ainda de acordo com o promotor, a Constituição prevê apenas duas exceções para o acúmulo. Profissionais de área de saúde podem ocupar dois cargos públicos, profissionais da educação, do magistério, podem ocupar dois cargos públicos e um cargo técnico com um cargo de professor também é possível a acumulação. Esta é a segunda fase do projeto. Na primeira, o Ministério Público identificou mais de mil acumulações. Um dos objetivos dessa ação é combater a contratação de funcionários fantasmas. O trabalho está sendo feito por 28 promotorias em 40 municípios paraibanos, mas a população também pode colaborar através de denúncias. Cada cidadão na sua cidade que toma conhecimento de uma notícia de que um servidor tem vários empregos, ela pode, ela mesma, o próprio cidadão, visitar esses sites, esses mecanismos que estão abertos, e verificar se há acúmulo e se há acúmulo ilícito e comunicar aos órgãos de controle e à própria administração.